A transmissão de cargos no Palácio Alencastro ganhou tons amistosos entre o prefeito Chico Galindo e o presidente do Legislativo Municipal. Com a assinatura do termo de posse, Galindo seguiu direto para a Bolívia. O chefe do executivo vai acompanhar o governador do estado, Silvão Barbosa, em uma viagem a Bolívia, com a missão de resolver o fornecimento do gás natural em Cuiabá, que está paralisado há três anos. Tudo que você consegue proporcionar à sociedade custo baixo é importante. Então, essa ida do governador Simval, dos dirigentes da Petrobras, lá no governo da Bolívia, para voltar o que era em 2007 para Cuiabá, gerando emprego e energia barata, é importante para Cuiabá, é importante para Mato Grosso. À frente do executivo, Silva diz que não vai se abster do trabalho. Muito pelo contrário, vai fazer um raio-x de várias secretarias e principalmente da saúde. Eu quero concentrar bastante meu tempo lá no pronto-socorro de Cuiabá. Eu vou despachar lá no pronto-socorro, lá eu vou tomar conhecimento de tudo que está acontecendo no pronto-socorro, para que eu possa tomar a pé de tudo aquilo e passar um relatório bem detalhado ao prefeito Galindo. O presidente da Câmara de Vereadores, Deucimar Silva, que agora é prefeito da capital por cinco dias, não vai trabalhar apenas a questão da saúde, mas vai estender também para a Sanecap. Deucimar Silva já teria pedido ao prefeito Chico Galindo para exonerar diretores. O que nós temos que mudar lá é a diretoria que faz todo aquele barulho e no final não resolve nada. Chico Galindo aproveitou a deixa de se abster do executivo para anunciar que vai sim tirar férias no final do ano e que vai novamente deixar a prefeitura nas mãos do presidente da Câmara por mais 15 dias.